Eu subi até o antigo castelo veneziano aqui de Placa e Milus, um dos lugares muito procurados pelos turistas para ver o pôr do sol. Ainda é cedinho, nove e pouco da manhã, acabei de deixar minha filhota na escola e decidi fazer uma ginástica porque só tem subidinha e vim aqui no antigo castelo veneziano para apreciar essa vista, meditar e mostrar um pouquinho para vocês como é lindo ver daqui de cima toda a ilha de Milus ver placa, dá para até ver Santorini se o dia não estiver nublado. Olha só, a igreja onde está lá embaixo, os barquinhos passando, aquela ali embaixo é uma das praias mais lindas de Milus, Platina, que eu sempre mostro para vocês, ali é uma outra praia que chama Firipótamos, dá para ver. E se a gente for andando aqui, dá para a gente chegar até um pouquinho mais longe e ver um pouco do outro lado da ilha outros vilarejos como esse que você vê aqui embaixo, que é o vilarejo de Triopassalos. Olha a bandeira onde está, está vendo? Estou bem alta. Bom, e ali embaixo, olha, onde vocês estão vendo, aqui, ó, aqui é onde eu moro, é o vilarejo de placa. Se olhar bem, dá até para ver a casa que eu moro, mas eu não vou mostrar para vocês. Olha só, gente, aqui era o antigo castelo veneziano, óbvio que tinha sempre uma igrejinha presente. Aquela igreja que você vê de longe, não sei se dá para ver daqui, é a igreja de outro vilarejo de Triopassalos, e o que está acontecendo aqui de cima dá para ter uma ideia de todos os vilarejos mais próximos daqui de placa de Minos. E tem tudo rodeado por mar, né, porque a gente está numa ilha e um lugar maravilhoso para apreciar a vista, para agradecer, para ver um pouquinho mais da beleza dessa ilha tão linda que é a ilha que eu moro, a ilha de Minos. Para quem quiser subir aqui no antigo castelo, você pode optar, você pode subir até a igreja, até um pouquinho mais para baixo, que é onde eu vou ser para vocês a cúpula, ou vocês podem subir mais cinco minutinhos e chegarem até o castelo. Uma dica, ou venham cedo de manhã, ou venham no final da tarde para ver o pôr de sol, que é a coisa mais linda, o sol se põe no mar, é uma vista incrível, mas sempre traga água, o chapéu hoje eu esqueci, protetor solar eu coloquei, óculos, tênis de preferência, porque a subidinha tem mato, tem pedras, então é sempre melhor vim de tênis. Essa é a minha dica para iniciar essa semana maravilhosa, mais uma semana no Nath na Grécia, fazia tempo que eu não subia aqui, foi a primeira vez esse ano que eu subi aqui, não tinha subido aqui ainda e vale muito a pena. Um beijo, boa semana e venham conhecer a Grécia lá.